Esse aqui é um tamarindo, um tamarindo que me disseram, foi plantado de cimento, quando eu recebi a cimento me disseram que era um tamarindo doce. Essa planta tem uma característica particular, um experimento que eu estou fazendo de só podar na lua crescente. O início da lua crescente, esse meio foi no dia 30 de abril, então primeiro, segundo, terceiro, hoje é o quarto dia da lua crescente, é um momento bom aí para podar. Vocês viram que ele disparou, porque na lua crescente anterior eu não podei. Então o que eu vou fazer agora é recuar ele todo para o perfil que eu quero. Eu vou filmar livremente aí, coloco ou não esse vídeo, distribuo ou não, agora vamos dar uma olhada. Vou recuar filmando livremente. Esse galho aqui, uma porção dele aqui toda, depois eu mostro quando estiver mais aberto, vai sumir toda para liberar a visão do tronco. Ele é ereto, como eu gosto, eu gosto do estilo ereto, essa porção aqui vai sumir para ficar só essa lateral. Depois quando estiver mais aberto eu mostro para todo mundo. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Obrigado. 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 Esse galho aqui eu preciso desenvolver mais ainda que esse aqui. Esse galho nasceu antes desse aqui. Mas ficava em uma planta muito boa, na verdade eu preferi queمل nesse vanac tenga de exerto e não consegui. Eu vou nascer nesse aqui, que é quase da mesma altura e nasceu depois. Esse ainda está um pouco menor do que esse. Eu quero deixar ele desenvolver para engrossar, então não vou cortar esse aqui. Mas eu quero liberar o tronco, então eu vou cortar. Aqui. Esperei nascer esse galinho aqui. Aqui, ainda fraco. Está aramado muito folgado, porque ele não estava nem dignificado ainda quando era mesmo. A planta está quase toda aramada. Tem aranha aqui, tem aranha aqui, tem aranha aqui. Ela quase toda. Ela ainda está em desenvolvimento. É uma planta que tem uma história muito grande. Ela tem uma cicatriz enorme aqui, para vocês verem. Deixa eu pegar aqui. Vou tentar mostrar para vocês. É uma cicatriz. Eu não consigo virar a câmera agora. Eu ainda estou treinando nesse negócio de fazer vídeo. Então, é uma cicatriz enorme aqui. O que acontece é o seguinte. Eu vou explicar para vocês. Essa planta também é daquelas que tem entre nove e dez anos. Plantada de cimento. Eu viajei uma época e deixei o funcionário aqui do condomínio, que se dispôs a ficar pegando para mim. Ele esqueceu durante alguns dias. Clássico, né? E ela perdeu o ápice todo daqui para cima. Nessa época, o estilo dela não era bom. Ela era muito jovem ainda. Não tem um estilo bom. Perdeu todo o ápice daqui para cima. Ficou esse galho aqui, que está muito grosso. O mais grosso de todos. Ficou aqui. O que é que eu fiz? Eu peguei o ápice, que era um galho assim. Dobrei de volta até esse ponto aqui e aramei durante muitos meses. Então, o galho estava aqui, o galho estava assim. Eu dobrei de volta dessa forma, aramei e levantei a ponta. Então, esse canto aqui, esse canto aqui da junção dessa mão com esse parque aqui do braço, é esse ponto aqui que fez o novo ápice. Funcionou perfeito também, mas isso aqui ficou muito grosso em função disso. Esse galho aqui dobrou de tamanho por causa dessa dobra que eu fiz. Dobrei e levantei, tá? Esse galho aqui dobrou. Então, ficou muito grosso em relação a todos os demais. Essa planta vai ter a vida toda esse perfeito aí. Não é corrigível. Eu comi um pouco com ferramentas de bonsai, uma outra que tem ali. Mas, bom, comi um pouco, ficou essa cicatriz enorme, tá? Eu posso um dia tentar cobrir um pouco com casca de tamarim, que vocês conseguirem, não é tão difícil. Mas não é minha preocupação. Ela está mais ou menos do tamanho que eu quero. Ela tem um defeito grave, que ela chamava ele de tamarim do roda de carro, né? Porque ele tinha galho pra cá, galho pra cá, aqui ele tinha galho pra lá. Aqui, nesse ponto aqui em cima, não dá pra ver. Ah, nesse ponto aqui em cima. Nesse ponto aqui em cima, não tá meu dedo. Ele tinha galho pra cá, galho pra lá, galho pra trás. Parecia os aros de uma roda de bicicleta, né? Eu podei, fiz uma poda drástica nesse exato ponto aqui. E aí, um ápice desenvolveu um ápice relativamente interessante, né? A poda foi... a poda é aqui, não sei se vocês estão vendo. Infelizmente, eu estou filmando a poda nesse ponto aqui. Aqui, ó. Dá pra ver aqui, né? A cicatriz, tá? E desenvolveu um ápicezinho interessante aí. Eu estou tentando... esse ápice ainda precisa ser aramado. Esse aqui precisa ser aramado. Tem uns aramezinhos a colocar no ápice, né? É um arame muito local, mas ela não tá toda aramada. Esse galhinho aqui, fraquinho aí no meio, eu vou deixar, tá? Por enquanto, tá? Esse galhinho aqui, fraquinho aqui no meio, que não dá pra vocês verem. Tá? Um galhinho aqui, fraquinho aqui no meio. Tá? Vou deixar por enquanto. Depois eu vou tirando, né? Técnica clip and grow, né? Cresce e poda, cresce e poda. Deixando isso aqui se alongar. Crescer essa aqui, baixando esse galho aqui, pra acentuar um pouco. E esse tá mais baixo que esse. Tá pra ver que é mais baixo, né? Esse é esse nível aqui e esse é esse nível aqui. Mas é muito próximo. É pro meu gosto, ele seria um pouco mais baixo ainda. Mas eu vou deixar assim por enquanto. É uma planta que sempre terá alguns defeitos. Mas aí, filosofia o abissab, né? A 3CA, os defeitos das suas plantas. Não que eu só faça plantas só pra mim, não é sério. Mas, mas, eu tenho que aceitar o defeito de algumas plantas que eu tenho. E quando é uma planta assim, tem que baixar, né? Algumas raízes. Quando é uma planta, tirar esse aqui, tá muito feio. Eu sei, eu não tinha arame mais adequado. Na ocasião, né? Tirar esse aqui, tá muito feio. Na ocasião do transplante, eu não tenho arame mais adequado pra colocar. Acabei colocando o que tinha. A gente faz com os meios que tem, tá? Né? Verdade? Aí, eu... Esse aí, vai ter sempre alguns defeitos. Mas a gente se apega, né? Uma planta de 9, 10 anos que você tem. Você cuidou esses 9, 10 anos dela. Ela vai ter os defeitos dela. Mas vai ser os defeitos também do meu... Na minha evolução como bonsaísta. É isso, pessoal. Vou ver se eu divulgo ou não esse vídeo. Se você estiver vendo, é porque eu divulguei, né? Até logo. Um abraço.